Quero passar aqui para a situação no norte do país, porque o senhor visitou municípios do Amazonas. De que maneira será possível devolver capacidade de navegação aos rios do Amazonas? Que obras serão necessárias? Qual o recurso para isso? Quanto tempo para essas obras para garantir o abastecimento de alimentos, de água, de itens de saúde, em especial para as comunidades ribeirinhas, as mais afetadas? Sheila Magalhães, eu estive a pedido do presidente Lula lá em Manaus há três dias atrás. Fomos com um grupo grande de ministras e ministros verem logo lá os problemas e veja a situação das mudanças climáticas. No começo do ano nós tínhamos uma grande cheia no Amazonas e uma grande seca, uma estiagem de dois anos no Rio Grande do Sul. Dez meses depois nós temos ciclone e enchentes gravíssimas no Rio Grande do Sul, até no sul do Brasil, Santa Catarina, agora também Paraná enfrentando o problema e uma seca que é a segunda pior dos últimas décadas no Rio Amazonas, que continua caindo. Ele cai, está caindo em média 10 centímetros por dia. Então, a primeira tarefa é humanitária, socorro às vítimas, alimento, água, combustível. Então, as prefeituras estão encaminhando a defesa civil ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O ministro Valdez esteve lá conosco e o recurso será liberado. O segundo é abrigamento, no caso do Amazonas é menor o número. Tivemos um caso muito triste no município, até de perda de vidas. Então, 400 a 800 mil reais por pessoa é passado também para a prefeitura. O terceiro é garantir energia, o Ministério de Minas e Energia foi muito previdente, já encaminhou estoque de combustível para a região há dois meses atrás e anteontem teve reunião, o que participou o operador nacional do sistema e algumas termoelétricas ficarão acionadas para casos de necessidade, especialmente voltado a Rondônia e Acre, porque a usina de Santo Antônio parou por falta d'água. E a dragagem do rio. As avenidas, as rodovias da região do Amazonas são os rios e com a estiagem prejudica a navegação. Já começou a dragagem no rio Solimões, entre Tabatinga e Benjamin Constant e começará nos próximos dias a dragagem no rio Madeira, até a foz do rio Madeira, no Amazonas, entre Tabocal e o próprio rio Amazonas, restabelecendo a navegabilidade. E temos que prever o futuro, porque essas questões de mudanças climáticas acentuam os extremos. Quando chove, chove demais. Quando faz seca, faz seca demais. Então o Ministério de Portos e Aeroportos e o DENIT do Ministério dos Transportes estão trabalhando um grande plano hidroviário para a região norte do Brasil. DENIT do Ministério dos Transportes